Vou te mostrar agora como é que grava de forma simples. Tá bom? Como monta o vídeo e agora como grava. Vou abrir minha câmera. Abre. Beleza. Então vamos voltar. O celular tá bem na altura do meu olhar. Bem na altura do meu olhar. Vou deixar aqui de ladinho pra você assim. O que que eu fiz? Pra eu não ter que ficar olhando lá pro flipchart que eu pus ali lá, longeão, eu fiz aqui, ó, um roteiro pra mim. Na verdade é esse roteiro aqui de cima, que eu já gravei outro vídeo. Vou dobrar pra eu não me confundir. Vocês estão vendo que é uma super tecnologia, certo? Roteiro aqui do lado. Não me importa onde você vai deixar o roteiro. Você quer grudar o roteiro aqui embaixo do celular, você gruda. Tá? Mas é de um jeito simples pra você gravar. Então vamos lá. Celular posicionado. Celular posicionado. Eu vou olhar bem no olho da câmera e vou trazer o conteúdo. Aquele que eu decorei. E a hora que eu não tiver decorado mais, eu paro de olhar no olho da câmera, o celular continua gravando. E eu vou olhar pro meu roteiro. Bora lá pra prática. Então vamos lá. Gravando. Me posicionei. Tô olhando aqui pra minha imagem. Tô bem no meio da câmera. Me posicionei. Olho no olho da câmera. Beleza? E aí eu vou trazer o conteúdo. Deixa eu ver qual é. Ah, tá lá. Uau! Seja bem-vindo ao canal de lives de Slene Esquiedo. O que é esse canal? Pra que serve esse canal? Aí eu explico o que é e pra que serve. Agora eu quero que você observe o seguinte. Eu congelo a imagem entre o que eu tô falando e o que eu vou olhar pro papel. Vamos voltar de novo aqui pra ver como é que é? Uau! Seja bem-vindo ao canal de lives de Slene Esquiedo. Esse canal é pra você ter acesso a todo o conteúdo que eu faço ao vivo. Eu e a equipe UAU. Então o que que acontece aqui? Por exemplo, os encontros UAU. Congelei. Dou uma olhadinha pra minha cola que está aqui. Ah, tarará. Vou falar da agenda. O encontro UAU é o nosso treinamento semanal. Toda segunda-feira às 14 horas, 2 horas da tarde, horário de Brasília, acontece o encontro UAU. E detalhe, a versão ao vivo, ela é gratuita pra você. Você pode interagir, participar junto comigo. E mais, por 48 horas, fica disponível na íntegra de graça. Depois dessas 48 horas, sai do ar e aí só tem acesso quem é membro da comunidade UAU. Congelei. Terminei e congelei. Olho pra minha cola. Beleza. Então já coloca na sua agenda, toda segunda-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Congelei. Olho pra minha cola. Ah, vou dar o recado do Telegram, Instagram e do e-mail. E pra você ficar sabendo de tudo em primeira mão, aqui abaixo na descrição desse vídeo, tem o link do meu canal do Telegram, onde eu sempre mando as novidades e é um grupo gratuito. O link do Instagram, onde eu sempre posto dicas rápidas pra você arrasar nos seus resultados. E terceiro, a lista de espera da comunidade UAU, pra você ficar sabendo quando é que eu vou abrir as matrículas. Agora, o mais importante desse recado que eu tenho pra você é você se inscrever. Cangelei. Ah, o que que é mesmo que eu tenho que falar? Olho na minha cola. Voltei. No mesmo gesto, ó, se inscrever aqui nesse canal, porque você só vai conseguir comentar nas lives e participar interagindo comigo, deixando as suas dúvidas, se você estiver inscrito no canal. Então, o que é que você faz agora? Se inscreva. Do mais, um beijo. E eu te espero segunda-feira, 2 horas da tarde, no nosso Encontro UAU. Até lá. Tchau. Congela. Desliga a câmera. Pronto. Gravou o vídeo. Pode parecer bobagem, mas não é. Essa dica de você congetar gravando, pá, congela, olha pra sua cola e volta o conteúdo, é triual. Por quê, família? Você vai descobrir daqui a pouquinho, quando eu for trazer pra você a dica sobre edição de vídeo de forma prática e rápida. Agora, dica bônus pra você. Gi, nesse dia que eu vou gravar vídeos, eu vou gravar vários. Por exemplo, antes desse Encontro UAU, de eu estar aqui ao vivo com você, eu gravei esse vídeo, que eu acabei de te mostrar como é que faz, porque nós vamos editar juntos. Eu gravei um outro vídeo, que é o vídeo de trailer do canal, que abre toda vez que vai aparecer um novo Encontro UAU. Vai aparecer pra galera no final, Ju? Será que vai rolar? Não sabe ainda se vai rolar? Talvez não. Mas beleza, uma hora vai rolar que a gente tá estruturando o canal ainda, tá? E eu gravei também um vídeo de recado pra quem já é membro da Comunidade UAU. O que que eu fiz pra parecer que são vídeos em dias diferentes? Eu fiz isso daqui. Tchan, 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 tchan. Você fez striptease? Fiz. Aí, gente, eu vou lá e troco o casaco. Tudo bem que aqui tá meio bagunçado, mas é o que tem pra agora. Um novo vídeo. E se eu quiser ainda... Tchan, 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 tchan. Troca o casaco. Põe uma outra blusa por cima. Se eu quiser ainda, eu troco o brinco. E pronto. Você vai mudando. Deixa eu botar meu casaco original aqui. Você vai mudando o look e ao mudar... Ops, tô de ponta cabeça. E ao mudar o look, parece que você está em outro dia de gravação. Isso otimiza seu tempo, isso otimiza a sua vida. Por quê? Porque tempo é vida. Quem é meu aluno já sabe. Eu quero saber se até esse momento agregou valor pra você. Gerou valor? Deixa aí nos comentários a hashtag valor. Deixa o seu like também. Que esse é o seu feedback. Que está curtindo, que está gostando, que está contribuindo pra sua vida. Pra que você tenha resultados cada vez mais uau. Que está curtindo, que está curtindo, que está curtindo. Que está curtindo, que está curtindo, que está curtindo.